Fala aí galera, aqui é o Ted Aqui é o Adalberto, mas você tá assistindo no Maria Braga? Não, para, para de assistir isso daí Nossa, bom dia pra vocês também, né? E sejam bem-vindos a mais um vídeo de Rare Vestemont Eu já ia falar Rare Vestemont no Minecraft Porque antes eu usava essa introdução, né? Alguma coisa no Minecraft E hoje é dia de Cooking Festival Tem festival de cooking, de comida, né? Cooking inglês deve ser comida, alimento, alguma coisa do tipo E a gente vai ter que fazer alguma coisa pra levar pra lá, né? Porque eu quero participar desse festival Olha lá, Betina Quem tá cocô, cacorejando Tô brincando, cacarejando agora É a Betina É uma história meio longa Eu falei Betina? Eu quis dizer Adalbete Tá? Eu não confundi, tá bom? Foi só uma pequena ilusão de ótica Cadê meu... Ah, tá aqui Oi Adalto, tudo bem? Adalto, tá na hora de você crescer, hein, cara? Tá na hora de você crescer Que eu quero montar nas suas costas Pra gente sair, ó No Pocotó, Pocotó, Pocotó A minha éguinha Né? Não precisa nem terminar Ahn... E essa garinha aqui Cacarejou aí O... O... O Adalbete É... Amanhã vai chover, cara Então eu tenho que te colocar pra dentro Pra você não molhar o pelo, né? Senão você fica fedendo, cara Você é um fedidão Entendeu? E olha, olha só É... Eu plantei aqui um monte de batata Isso daqui é a batata Tá bom? Várias e várias potatoes Que eu quero ficar rico de batata aqui Batatas, né? Batatas é... É vida Batatas é vida E bom, olha só Eu tenho aqui A... Ahn... Betina Tá? Que é você Fiz em homenagem a você Betina, essa galinha Nossa, Teddy Muito obrigada, viu? Eu adoro galinha Galinha pra mim é tudo De nada, de nada De nada, de nada E essa daqui é a... A... A Dalbete Oi, Betina Tudo bem? Hahaha Quem falou isso? Foi eu Eu que falei Tá bom? É... Foi eu que falei Ahn... Ela... Essa galinha aqui A gente gosta bastante dela Ahn... A galinha... A Dalbete A gente cuida bastante dela, né? Ela só é um pouquinho rebelde às vezes Mas... Acho que você vai se dar bem com ela Betina Pega o ovo No bom sentido Caraca, velho Dificuldade, aê E temos outra... Outro ovo aqui Que é o ovo Que tá na incubadora, né? Vamos ver Ahn... O sexo dessa galinha Hahaha Se vai ser galo ou galinha Se botar ovo é galinha Se não botar ovo É galo, né? Galo bota ovo Galo não bota ovo Escreva nos comentários aí Que agora eu tô curioso, cara Realmente tô curioso Galo bota ovo ou não? Acho que não Enfim Ahn... Bom, Adalberto Hoje é um dia muito especial pra gente Porque nós iremos cozinhar, meu amigo Exatamente Nós iremos cozinhar Só que... Eu não sei cozinhar Você sabe cozinhar alguma coisa? Com certeza Inclusive várias coisas, né? Como fritar ovo e fazer miojo Cara, você não tá muito pior que eu não, viu? Você tá mais ou menos no meu nível Mas tudo bem Mas tudo bem Então a gente vai ter que fazer o seguinte Eu não queria não Mas vamos ter que pegar um... Sei lá, um repolho Acho que é repolho aquele negócio que tem ali em cima E vamos levar lá pra ver se o cara aceita, né? Se ele aceitar, bom Se não aceitar Vamos ter que voltar pra casa, né? Pô, repolho é comida Repolho temperadinho lá com manjericão Caraca, o festival vai começar às 10 E eu preciso... Eu preciso pegar ainda os minérios Pra dar uma vendida, né? Então eu vou primeiro pegar os minérios E depois passar aqui E coletar o... Esses trecos Vou te falar a verdade Eu não sei Eu não sei se é repolho Eu não sei se é repolho Vocês me disseram nos comentários uma vez Só que eu não tô lembrado Vocês me disseram o que era esse treco meio doido ali Bom, então eu vou fazer um corte aqui rapidinho Rapidinho Só até... Pegar aqui os minérios E já tô voltando, tá? Bom, pensando bem Deixa eu falar um negocinho pra vocês aqui rapidinho Opa, Mithril Eu queria... Já chegar agradecendo já a vocês Pela ajuda Porque no vídeo anterior eu falei Que eu tava passando por um momento difícil, né? Na carreira do YouTube Que eu não tava ganhando inscritos, né? Tava complicado E vocês logo em seguida já me ajudaram Cara, vocês são... Vocês são fodas para car... Né? O Adalberto, ele entendeu Então eu queria agradecer Pela ajuda de vocês E pedir que vocês, se puderem, sempre me ajudem Que eu sei, eu reconheço sempre Eu sei quando vocês me ajudam e quando vocês não me ajudam Eu tenho essa consciência E quando vocês me ajudam Eu não sempre vou vir aqui de peito aberto mesmo Agradecer Toda essa vez Muito obrigado Nossa, ficou meio gay isso, né, cara? Ficou meio gay Ficou gay Ficou gay Mas muito obrigado Ah... Ah... Deixa eu ver aqui Eu peguei... Ah, peguei dois ouros e um Mithril Tá, tudo bem Tudo bem Dá pra juntar uma graninha boa Mais dois ovinhos ali É... Dá Bom, então vamos lá Vamos pegar aqui o repolho Que já já tá começando o festival Acho que eu vou levar os três Não, vou levar dois, né? Que pelo menos cabem na minha mochilinha Levar na mão é falta de ética Só que não, né? Bom, Adalberto, tá aqui o repolho Como que vai ser o nosso tempero? Então, o tempero vai ser o seguinte Você vai pegar um agrião Pega uma folha, tá? Pica em um quadradinho Coloca limão Aí depois disso você vai lá no mercado e compra o pronto Cara, eu juro pra você que eu fiquei prestando atenção Até o final, velho Ó, a Bettina é mulher, ela deve saber Um temperinho pra gente A minha mãe deve saber, viu, Ted? Mas eu não sou muito fã desse negócio não, tá? Eu não cozinho Cozinhar pra mim é nada É Vamos fazer o seguinte Vamos deixar pra próxima Dessa vez vamos levar ele assim mesmo, cru Pra dar aquele gostinho natural Dos campos semiáridos do Egito, né? Que acabamos de coletar ali Do Egito Ai, não Só que não Ok, dez e meia Já começou o festival Eu tô atrasado Será que o prefeito vai deixar eu entrar? Oh, tô aqui Tô aqui, tô aqui, prefeito A musiquinha Parei, tá? Ok Ai, ai, mocinha Parei sem Prefeito, tá aqui minha comida Tá aqui Did you bring Yes, eu quero Quero entrar Oh Ah, não acredito Não acredito que ele não vai aceitar meu repolho Ô, 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 gordão Ô, gordão Aceita aí meu repolho, velho Que eu colhi ali com todo o meu amor Ô, velho Vai estar de palhaçada com a minha cara Ô, ô, carpinteiro Fala pra ele Ah, ele só veio pra comer o carpinteiro Folgado Oi, oi, mocinha Essa mocinha aqui É a mocinha que eu gosto Será que ela quer um repolho? Toma um repolho Mostra My dishes O povo aqui é chato, hein O povo aqui é chato Vim com Com toda a vontade do mundo Pra entregar pra eles o meu Ô, eu prefiro Você deixou ir embora, caramba Pô Peraí, deixa eu ler isso daqui Notícia para o festival de cooking Ok Dia 22 Bacana Ah, mas eu queria Eu queria participar com o meu repolho, prefeito Aceita, prefeito Olha, mas fala pra aceitar o meu repolho aí Pode deixar que eu vou falar pra ele Ô, seu prefeito de bosta Pega esse repolho e enfia no seu Nossa, que violência, cara Não, já sei Betina Fala pro prefeito aceitar meu repolho Ah, mas como que é? É só falar? Tipo Prefeito Aceita o repolho do menino Que ele fez Esse repolho tá gostoso É tudo Se fosse eu, eu aceitaria Né? Mas tudo bem Deixa ele, meu bem Deixa ele Vai Deixa ele Vamos curtir nosso momento aqui Tá? Vem aqui Ai, que coisa mais fofa Cuti-cuti Ok, prefeito Deixa eu ir embora pelo menos, prefeito Que cara chato Que cara chato O que você quer que eu faça aqui, meu amigo? O que você quer que eu faça? Eu vou ter que falar Eu vou ter que falar qual que é o melhor É isso que eu tenho que fazer? Não Não é isso My damn mother's home Ah, então eu já Peraí Prefeito Venho me dizer Que eu não quero No I did not Yes, you can Yes, you can Me senti muito Barack Obama agora Bicho, olha lá, olha lá, olha lá O gordão tá no come-come Ele, ó Come, 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 come Vixe, minha filha O negócio tá queimado ali Acho que não gostou muito, não Tá muito gostoso, não Vamos lá, gordinho Gordinho Esse bicho aí O Juiz Ele tá parecendo mais um carinha do Batman, velho Mas eu não lembro como que ele chama Mas é um carinha do Batman Parece bastante Um carinha do... Ou se não é do Batman É do Homem-Aranha Se não é do Homem-Aranha É do Superman Eu não lembro Pá-pá-pá-pá Quem ganhou? E o ganhador é Doug Quem é Doug? Quem é Doug? Ah! Oh, o cara O cara trabalha no restaurante Vê se pode O cara trabalha no restaurante Se ele não ganhasse Quem iria ganhar, né? Eu? Com o meu repolho? Não, 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 não Claro que não, né? Pô That was fun Muito obrigado, viu? Apesar de você não ter Aceitado o meu repolho Seu mal-educado Olha aqui Adalbert Pô, 6 horas da tarde já, velho Preciso dormir Tá chovendo já? Não Vai chover amanhã Lembrei Lembrei Pô, meu Ah, caraca, velho Eu esqueci de regar meus Minhas batatias Como que eu quero que elas nasçam, né? Se eu não rego Pô, eu sou Hum, eu sou burro, né? Ai, caraca Eu sou burro, né? Como que eu vou regar aquelas do meio? Sou uma anta Você vê que amanhã tem chuva E vai regar todas Pela graça de Deus, amém Mas que falta de responsabilidade, hein, Ted? Eu não vou te falar nada Ó, tchau pra você Tchau pra você Até amanhã Ai, Adalbert Deixa o menino Ele não conhece Ele não é fazendeiro, né? Tchau, gente Tchau pra vocês também Tá bom, gente Tá bom, tá bom Ok Vamos, então, terminar o vídeo E eu queria pedir pra vocês Pra me ajudarem com o joinha Com o favorito Tá Deixa eu ver quanto que eu tenho de dinheiro aqui Tem 2.510 Com o favorito Com a divulgação Tá bom Eu queria que vocês divulgassem Bastante o vídeo, galera Que isso é uma coisa Muito importante Pra todos os canais do YouTube Entendeu? Divulgar os vídeos das pessoas Que vocês gostam Os vídeos que vocês gostam, né? Pra falar a verdade E... Sei lá Acho que é isso Se vocês continuarem me ajudando Eu sim Eu vou... É... Eu vou reconhecer E vou sempre agradecer Quando eu acho necessário Tá? E... E... Bom Acho que é basicamente isso, galera Opa Galinhas, galinhas Bom, galera Então é isso Muito obrigado Até o meu próximo vídeo Tchau 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 Tchau